A transferência do ex-prefeito do município de Anajatuba, Hélder Aragão, do PMDB, foi uma determinação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília. A operação foi rápida e aconteceu por volta das três horas da tarde. Uma viatura da Polícia Federal chegou ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros para buscar Aragão. Mas antes de ser levado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, o ex-prefeito foi levado para o Instituto Médico Legal, onde foi submetido a um exame de corpo de delito. O processo não demorou e depois de cinco minutos, ele foi então levado para Pedrinhas, acompanhado do advogado de defesa. Hélder Aragão foi preso no último dia 20 de outubro por suspeita de desvio de verbas públicas do Fundeb e FNDE. A operação Atalea foi realizada pela Polícia Federal, em parceria com os Ministérios Públicos Federal e do Maranhão, além de Controladoria Geral da União. O inquérito foi instaurado em julho do ano passado. As investigações apontam desvios de quase 14 milhões de reais dos cofres públicos por meio de fraudes em licitações e contratos. O inquérito foi instaurado em julho do Fundeb e Fundeb e Fundeb e Fundeb e Fundeb e Fundeb e Fundeb. O inquérito foi instaurado em julho do Fundeb e Fundeb e Fundeb e Fundeb e Fundeb e Fundeb e Fundeb.